Marques, como que o Tribunal de Justiça do Amapá está trabalhando com a inteligência artificial? Olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá entende que é um caminho sem volta. A gente precisa utilizar esse recurso para melhorar o serviço ao cidadão, ao jurisdicionado. Contudo, a gente tem uma série de cautelas e de pontos de observação, como, por exemplo, o tratamento dessas informações que são repassadas para as inteligências artificiais fazerem análises. Mas, com certeza, é um caminho sem volta e que está sendo estudado para a implantação em um curto espaço de tempo no Tribunal. Vocês estão usando, e há já, o chat GPT, por exemplo? Nesse momento, a gente não utiliza de forma corporativa o chat GPT, por uma questão de política mesmo de informação. Porque nós trabalhamos com processos, alguns deles sigilosos. Mas, a gente tem outras inteligências voltadas para o judiciário, desenvolvidas e disponibilizadas pelo próprio CNJ, que estão em estudo para aplicação dentro da área judicial. Vocês temem a IA, vocês temem vazamento de dados? Isso, essa é a nossa maior cautela, na verdade, na implementação de uma IA. É o tratamento dessas informações, né? O vazamento de informações. Porque, como eu disse, nós temos muitos processos sigilosos. E a obtenção dessa informação pode influenciar decisões, pode influenciar a forma de que os escritórios vão fazer a defesa. Então, a gente tem, sim. Vocês vão esperar uma decisão nacional para ter IA ou cada Tribunal de Justiça vai ter a sua IA? O Conselho Nacional de Justiça, ele traz parâmetros para que nós utilizemos determinados recursos de um deles, a IA. Eu acredito que seja mais prudente o aguardo mesmo da civilização do Conselho Nacional de Justiça para a implementação efetiva de uma inteligência artificial no tratamento de informações do judiciário como um todo, né? O governo da MAPA, Prodapio, sofreu um ataque hacker ontem. Vocês fizeram uma mobilização para evitar que esse ataque afetasse o trabalho de vocês? Sim, apesar de ter sido um ataque de pichação, né? E eu acredito que foi por conta do evento, eles quiseram, de repente, um ativismo para mostrar alguma coisa. Mas sim, a gente reforça a todo momento, nós recebemos notificações, não só do Estadual, mas nacional, do CERT-BR, que nos informa do próprio CNJ, eles têm um comitê de segurança, para que a gente trate. Então, nesse momento, a gente dá uma apertadinha para tentar mitigar os riscos, porque a gente entende também que é impossível zerar riscos na nossa área, na cibersegurança.